E vou no cru carnal Espírito brutal Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto Tão imortal Involucro carnal Espírito brutal Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto Tão imortal Involucro carnal Espírito brutal Antes não era vivo Dos tempos antigos Vindo do templo mais sagrado Que se fez Tu não faz Viva as sombras do passado Tudo que eu faço Tudo que eu falo É pura ciência Dos livros arcaicos Veja a bola de cristal Sobre as cartas desses astros Fontes sombrias e puras magias Que vem nessa via Deixando o legado Espíritos vivos e seus inimigos Confrontam seus hitos Em troca de espaço Acendo as velas Sobre o eixo da esfera Vejo o brilho das chamas Iluminando-me esclera Foda-se Meus olhos um alvo de percepção Foda-se Surgiram momentos de obsessão Recuar jamais Que o meu Cadillac é muito intenso Passando um Aquarius Não molho pra trás Sigo o Fulgaz Beach Drive Bye Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto tão imortal Involucro, carnal Espírito brutal Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto tão imortal Involucro, carnal Espírito brutal Espírito brutal Antes não era vivo Sinto na pele Tudo o que você fez com os anjos Espere uma carta Uma chada de sangue Não espere uma carta em prantos Quem dera ser um corvo Pra dominar seu manto Em belas noites Como eu dizia Estou te assassinando Meu coração não é tão frágil Como você pensa As almas se curvam E me deixa tão trágico Como a minha essência Eu renascido Dark wave dos anos 80 Me transformei nessa bendita Super eminência Seja bem-vindo à ciência Que o homem de terno e chapéu criou Sinta a presença divina Senhor, me perdoe por tudo que eu sou O que seria da minha vida Sem compor suspenses Isso pra mim não tem resposta O meu futuro a Deus pertence Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto tão imortal Em público carnal Espírito brutal Antes não era vivo Mas hoje eu me sinto tão imortal Seja bem-vindo à si Não era vivo Mas hoje eu me sinto tão imortal Eu e o Dazu